Perguntava se tem algum trabalho que para ti tem um valor especial, que não tem preço. Tenho, tenho sim. Qual é a tua que trabalha aqui? Minha primeira obra. Aquela sim não tem preço. Porque foi a partir daquela que eu vi, meu zero, viu que eu tenho aqui no Dario. Então aquela não tem preço. Ela marcou uma outra história. Sim, aquele marcante mesmo. E como é que é essa transição das telas para os desenhos? E depois também para trabalhar com o material reciclado. Como é que foi esse processo? Foi de uma forma natural ou achaste que é necessidade de passar para... Ou tudo está ligado? Foi de uma forma natural, porque a arte, artes plásticas, estão bem ligadas com artes ofícios que são estas. Sim, sim. Fazer vasos, aham. Está ligado, está ligado. O que é o significado desses desenhos que tem para ti? Muito, muito significado. Por exemplo, este é o retrato do teu pai? Sim, este é o retrato do meu falecido pai. Ok. Este também é... Este no dia que estava bem triste, mas... Precisa se lembrar dele? Sim, sim, precisava. Esta aí é uma foto da minha mãe que eu copiei. Ok. Este tempo eu estava aí nessa etapa de faculdade. Ok. Então, como não tinha nada a fazer naquele dia, por que não pegar a foto da minha mãe e... Mas para além de desenhos, tipo, de pessoas que conheces, familiares, fazes também outros tipos, não é? Sim, sim, faço, 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 faço. Fácil. Quanto tempo... Como experiência, eu queria ver se consigo fazer rugas. Rugas. Sim, sim. Quanto tempo leva para terminar os fazeres de um desenho? Um desenho no papel não tenho muito tempo. Não tens muito tempo? Não tenho muito tempo. São 45 minutos ou 10 minutos. Depende do tipo de desenho. Tens um gosto especial por desenhos sensuais? Ou nem por isso que eu tenho alguns desenhos? Ou... Nem por isso. Isso só faço, só para... Experiência. Experiência, assim, mostrar a mim mesma, pelo menos, como é que, por exemplo, se eu levantasse o braço, como é que a minha pele estaria. Então, eu tenho que mostrar aquelas dobras todas, para eu poder saber também. Porque não basta só pôr pessoas com roupas longas, e depois, se for para fazer assim, vai me dificultar. Uma vez que não ensaí. Tenho feito também esqueletos humanos. Esqueletos humanos. Tens alguma obra tua num sítio... Aqui em Climano, num sítio especial? Tenho, tenho, tenho. Onde é que é? Mas... Só um ateliê. Só um ateliê? Sim, sim. Mas como artista plástica, onde é que gostavas de te ver? E por daqui a 50 anos, onde é que gostavas de te ver? Nas televisões. Gostaria que me vissem nas televisões. Nos jornais. Falaram as nossas obras. Sim, gostaria que falassem das minhas obras. Que conhecessem a mim, como artista também, sim. Mas tem um sítio especial, onde gostavas de, um dia, ter uma tela tua. Um sítio que se dissesse... A tela da Amélia está, por exemplo, na casa do governador. É um exemplo, né? Aham. E tu ficasse tipo, ia aqui... Todas as batalhas que dei na vida, que já venci, tem um orgulho, se tem qualquer parte do mundo. Gostaria, gostaria sim, que as minhas obras, por exemplo, estivessem nas universidades também. Porque lá, muitas das vezes, não tem tido obras. Quem sabe lá vai chamar mais a atenção das mulheres, que têm talento e não conseguem expor aquilo aí. Sim, sim. Mas como é que é? Dá para vibrar das artes plásticas? Ou só investes, nunca tens retorno? Porque eu acho que isto é um material caro, né? Sim, sim. Tem que se comprar. Do momento, só investo, nunca tenho retorno. Mas não posso dizer que há, tenho investido e não viram compradores, né? Sim, sim. Ouviu? Não, diga, diga. Então, nesse caso, sou muito nova para dizer isso. Tenho que aguardar, ainda tenho obras para fazer. Quem sabe, numa exposição e a outra, assim, haver falta de compradores, aí sim. Aí sim. As tuas obras são caras, entretanto, de igrejas. Não, não. Qual é a tua tela mais cara? Quanto é que sai? Minha tela mais cara sai a 8 mil. A 8 mil. A 8 mil. Sim, próprio susto. Então, te encontramos aqui, a pintar está a preparar uma exposição. Sim, sim. Fala-nos um pouco dessa exposição. Estou a preparar uma exposição. Vai de acordo com a minha associação. Isto será mesmo na Politécnica. Na Politécnica. Sim, no mês de abril. Era para ser no mês de março. Então, como ainda não estou preparada, ainda tenho poucas telas, preferi adiar para me ter abril. Mas tem nome essa exposição? Tem, 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 tem. É a Associação Binda Artes. A Associação Binda Artes. Sim. Serão quantas telas? O que é que vão retrasar? Eu vou levar para lá 15 telas. 15 telas. As 15 telas vão representar a sociedade moçambicana. Nas minhas telas vou mostrar sempre as mulheres com bilhas na cabeça, abaldes, miúdos a correr em companheiros. É de mostrar alguns bairros também, de representar os coqueiros. Tudo demais. O que é que te inspira? Muita coisa. Depois de acordaste, te encontramos a pintar. O que é que te inspirou? O teu bairro, de certa forma, te inspira a temperatura, como dormes? Meu bairro me inspira. A temperatura também faz parte. Faz parte. Porque quando estiver a fazer muito frio, é pá, não tem como nem que acontecer no esmante. Sim, quando estiver a fazer um bocado de calor, eu gosto muito de pintar também. Fico aqui, aquela brisa também, eu consigo fazer isso. As imagens que eu vejo também me inspiram. As pessoas pulindo de um lado para o outro, as mulheres com trouxas na cabeça. Tudo isso me inspira. Vamos levar mais tempo, te encontramos aqui num momento de inspiração. Gostava de dizer alguma coisa que não perguntei. E achas que é interessante dizer, mandar um abraço pessoal para alguém, para o teu mestre. Deixar os teus contatos, as tuas redes sociais, para quem está acompanhado e quiser seguir, quiser os teus trabalhos. Gostaria muito, obrigada por isso. Eu agradeço muito ao meu mestre, o mestre Binda. Foi ele quem me deu todas as dicas para começar a pintar e me tornar artista. Gostaria de mandar um abraço muito forte para ele. Para minha mãe, meu tio, outros familiares. E também gostaria de deixar aqui um apelo às mulheres que têm arte e não conseguem expor. Não tem nenhum problema, não sinta o receio. Essa é uma arte muito boa. Alivia a alma também. Nos dias de estresse, a pessoa desenha aquilo e depois todo o estresse passa. Faz muito bem. Dizem que por aí as mulheres são mais chatas, são mais nervosas daí. Então, com a arte, você se sente livre de tudo. Sente-se bem. Também, para quem quiser me contactar, está aí, deixo o meu nome, aliás, meu número, 844-873-170. Para qualquer coisa, qualquer informação, se quiserem que eu exponha, esse é o meu contato. Então, ficamos assim. Esta foi mais uma edição do programa Artes e Letras, mais de 1998. Voltamos na próxima edição com mais artistas. Até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.